Salve rapaziada, o colecionador na área e hoje eu venho mostrar pra vocês um novo console que está sendo anunciado O seu suposto preço e é claro, tudo que ele vai rodar, ele tem uma pegada retrô e ele tá simplesmente sensacional Você confere agora no canal do U Colecionador Então vamos lá, mas sem mais delongas né, estamos aqui no site Geolinux tá O endereço da matéria, ela está na descrição pra quem quiser acompanhar né Mas de perto a gente chega no site aqui ó, e tá aqui o console que tem sim uma pegada Dreamcast É, você não entendeu nada, também não expliquei direito Colecionador, ele vai ser um Dreamcast da vida? Não, ele não vai ser, mas ele tem esse ponto forte aí Que é uma homenagem ao Dreamcast, mas vamos conferir ó O Ebudeck Machine, conheça o poderoso console retrô baseado em Linux E o que isso quer dizer colecionador? Bom, esse console vai ser baseado em Linux e ele vai ter uma pegada retrô poderosíssima tá Colecionador, mas não seria melhor os caras ter feito uma pegada de Windows? Olha, é possível você rodar jogos de Windows no Linux e aí sem problema né Mas aí tem que fazer um esqueminha sujo Mas ao longo da matéria eu vou explicando melhor né, pra galera que está me acompanhando Então vamos lá O cenário dos consoles de videogame pode estar prestes a receber um novo competidor Que promete unir nostalgia e inovação em uma única plataforma Bom, ele disse uma plataforma Inspirado no ícone do Sega Dreamcast né O novo console Linux é batizado de Ebudeck Machine Resgata a essência de um console retrô com hardware poderoso Dentro de um sistema operacional Linux que já é conhecido pelos entusiastas né E aí a gente tem essa pegada aí que não só o console ser retrô né Mas ele vai proporcionar o que há de antigo com o que há de moderno Então né, eu acho que essa parte mais moderna aí muito me interessa Mas vamos ver o que ele vai rodar de fato né E aí a gente vem aqui ó O console com raiz retrô ainda em estágio de financiamento coletivo tá O Ebudeck Machine foi desenvolvido pela mesma equipe responsável pelo Ebudeck O projeto que simplificou a emulação do Steam Deck e o do Steam OS Olha que interessante mano Agora eles estão levando sua experiência para o hardware criado em um console Não apenas homenageando o Dreamcast né Mas também oferecendo uma experiência de emulação de ponta Pronta para rodar jogos modernos graças ao sistema operacional Basit Uma versão personalizada do Steam OS Bom, interessante aí Aí a gente vê o console aqui Antes de eu mostrar o console eu vou pedir para você que está acompanhando o canal Já se inscrever, deixar seu like porque isso me ajuda demais É eu aqui e você aí engajando aí do outro lado borracha Assistiu até agora, digita a palavra Dreamcast Beleza? Engaja comigo aí que nós estamos nessa luta E aí ó O console lembra muito, mas muito, mas muito o Dreamcast Só faltou um logo do Dreamcast ali em cima Passa batido né Mas não dá nada Vamos que vamos aqui ó Com uma carcaça claramente inspirada no design cego do Dreamcast O Emudec Machine é voltado para entusiastas de retro games Mas com uma capacidade de rodar jogos mais modernos Incluindo títulos compatíveis com o Proton O que seria esse Proton? Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo Que era possível rodar jogos de Windows no Linux? Sim, é possível esse rolê Só que aí você tem que utilizar o Proton O Proton é meio que É um esquema em assuste que você vai fazer para o negócio pegar e acontecer Para quem é entusiasta Do jeito que o cara falou na matéria aqui ó Para os entusiastas né O cara que quer ser um entusiasta Gosta de ficar mexendo com isso aí Tá aí uma oportunidade né Uma ferramenta que permite rodar jogos de Windows no Linux Sem maiores dificuldades Bom, na teoria não tem muita dificuldade Para você que é leigo, cabaço pra caramba Não manja nada e só quer jogar Talvez, talvez pode dar ruim pai Eu mesmo não sei mexer com isso Então é um rolê que eu não quero ter muita dificuldade Mas se tá falando que é fácil Vamos botar uma fé ali Eu acho que não é muito difícil de aprender E colocar de um para outro né Tá ali Especificações e desempenho O segundo anúncio do EmuDeck Machine Será lançado em duas versões distintas O Emu1 e o Emu2 A primeira é A primeira, deixa eu ver aqui Voltada para o público Que busca algo mais acessível Vem equipada com um processador Intel N97 16GB de RAM E um SSD de 512GB Rapaz, essa configuração é boa pra vocês? O que vocês acham? Esse é o de entrada Já o Emu2 O Emu2 é uma versão mais potente Com processador Ryzen 8600G e um overclock Os dois trabalham com uma placa gráfica integrada Deixa eu descer um pouquinho mais pra baixo aqui E temos o desempenho especialmente para Em termos de desempenho especialmente para emulação Ambas as versões são excelentes No entanto, para jogos modernos O Emu2 Se destaca por oferecer mais potência Segundo a equipe do EmuDeck Pode rodar jogos como Cyberpunk 2077 a 40 FPS Sem o FSR Que seria o Filet FX Super resolução E até 61 FPS com o FSR ativo Colecionador Mas de fato O que ele consegue rodar? Eu acho que a pergunta correta seria O que ele não consegue rodar? Bom, eu sei que você esqueceu de deixar o like Mas deixa o like Que eu vou mostrar as especificações dele agora Então pega a visão As especificações dele agora são Tá aqui O M1 Vamos aqui de azulzinho no M1 Que eu acho que fica mais interessante O M1 tá lá CPU Intel N97 GPU Porta USB RAM SSD Wi-Fi 5 Tudo certinho Não dá para você colocar upgrades Então tá aqui Jogos que vão rodar Isso aqui que é mais interessante Porque assim Para você que é leigo Igual eu Que não manja dessa parte técnica Você quer saber se roda o jogo Se roda o jogo para você é bom Para mim também é bom Eu não preciso saber se o negócio vai trabalhar bem Eu quero saber se roda o jogo bem Vai rodar o jogo bem? Então tá, beleza E o que que não roda? Bom, nessa versão tá dizendo aqui Na M1 Que ele não vai Ele vai rodar o Hades A 60fps Bom, o Hades tá bom aqui Da hora Mas o Hades ele é um jogo fraco Ele é um jogo que não é pesado Aí o que que não roda? Cyberpunk GTA V não roda Red Dead Redemption 2 É um jogo pesadíssimo Também não roda Telestia Fuse Doom Eternal Counter Strike Elder Ring Forza Horizon Returnal Final Fantasy 15 Ali Então tipo assim Tem muita coisa que não vai rodar Então esse de entrada O M1 Talvez não seja para você Tá? E aí Tem o Tem ali As outras especificações Mais aqui embaixo Tá? Rodando a 60fps Só que assim Tem muita pouca coisa Que vai rodar Agora Vamos falar da versão Pro Que é o E-M2 Lembrando gente Para você que é novo no canal Já se inscreve Deixa seu like Se você acha que meu trabalho Vale a pena Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal Com o Pix O colecionador Qualquer valor Ajuda demais E fortalece esse rolê E aí a gente chega aqui No E-M2 Tá ali ó Ele É um AMD Ryzen 8600 Como eu já havia dito Temos aqui Overclock USB 16GB DDR5 6000MTS E aqui é interessante Ele começa a mudar Aqui para Wi-Fi 6 Colecionador Mas eu também não manjo Nada desse rolê Cara Se você não manja É aquilo que eu falei Vamos pelo que ele roda E se ele roda bem Então Pega a visão Ele tá dizendo aqui ó O RADIS Que rodava 60 na versão mínima Aqui ele roda 200fps Meu irmão Tá bagulho Tá voando O Cyberpunk Roda 61fps Cyberpunk Já é um jogo pesado Tem ali o GTA V Roda a 110fps Você vê que GTA V Já não é mais Tudo isso aí não GTA V Já é um jogo de 2013 né Mas assim Atualmente Ele vai tá rodando Todos os outros jogos aqui ó A 110 42 60 80 200 60 88 37 45 Assim Todos os jogos Da geração atual Ele tem capacidade sim De rodar Tá Não vai rodar no ultra Não vai rodar no máximo Mas ele roda sim Além disso O diferencial importante Do EM2 É a possibilidade De ser acoplado A uma dock Ah legal Planejada para mais adiante Que permitirá A adição De uma placa de vídeo Dedicada a EM2 Radeon 7600 Aplicando ainda mais O desempenho gráfico Do console Lembra que Acho que tá marcada Aqui na Deixa eu ver Na parte de upgrade Né É Aqui ó Essa opção aqui ó Deixa eu ver se vocês conseguem ver Aqui ó Essa opção aqui É possível fazer upgrade Na versão Pro Então é interessantíssimo Isso aqui né Aí temos a dock Aqui tudo bonitinho E aí a gente tá aqui Acompanha o financiamento A campanha de financiamento E expectativas Atualmente O Emudec Machine Está em fase De financiamento Coletivo Na plataforma Indie Jogo Utilizando Uma meta flexível A equipe receberá Todos os fundos Prometidos Independentemente De atingir ou não É Não o objetivo específico Isso garante Que o projeto Será realizado Conforme a demanda De consumidores O preço Lembra que eu ia falar Pra vocês do preço Essa é a hora importante Pai Você esqueceu do like Deixa o preço aí ó Quer dizer Deixa o like aí ó Os preços De pré-lançamento Começam de R$1.104 Para o M2 No Brasil Então ele vai custar O M2 Que é o mais caro No Brasil Ele vai custar R$1.104 Não achei tão caro Tá Porque ele tem Uma proposta Rapaz O bagulho é preço De Xenix mesmo Eita Vai vir mais barato Que o Xenix O que vocês acham Vocês acham que Esse console Ele é mais poderoso Que o Xenix Sem contar Com os impostos Após incluindo O financiamento coletivo Ele deverá ser acrescentado R$310 Ou seja R$1.414 Ainda não achei caro Tá Ele roda bastante coisa Segundo o cronograma Fornecido pela equipe Fabricante do console Deve começar Em novembro de 2024 Com envio previsto Para dezembro Do mesmo ano Que audácia Vai enviar esse ano mesmo Mano Ah já vou querer o meu Hein pai Eita Embora o projeto Ainda esteja No estágio Conceitual E a equipe É confiante Para a capacidade De cumprir os prazos Utilizando os componentes Prontos Focado na homologação Do design final Da Keynes O EbuDeck Machine É uma proposta Interessante Para aqueles Que buscam Uma combinação De nostalgia Modernidade Com design Inspirado No Dreamcast E uma modalidade Que permite Upgrades Futuros Este novo console Com Linux Resgata a ideia De um Steam No Steam Machines Prometendo ser Uma escolha Atraente Tanto Para entusiastas De retro games Quanto para jogadores Modernos Se a equipe Por trás do projeto Conseguir cumprir As suas promessas Em Udeck Machine Poderá se tornar Uma referência No mercado De consoles Baseados em Linux E aí O que você achou Do projeto Olha Eu espero Que dê tudo certo Que é um sonho Que se sonha Sozinho É apenas um sonho Mas o sonho Que se sonha junto Esse sim É realidade Tem nenhum outro Influenciador Falando sobre esse assunto Mas está aí É Essa Em Udeck Machine Eu gostei Da proposta E é claro Ficou duas coisas Ainda em haver Não falou um pouquinho Mais dos consoles Retros Mas ele tem capacidade De rodar Inclusive ele está Pegando essa nostalgia Trazando na carcaça No modelo De um Dreamcast O controle Aparentemente Pelo que a gente Conseguiu ver O controle Parece que vai ser Um controle Uma entrada De Dreamcast USB Então tudo tranquilo É uma entrada USB Eu tinha me enganado Mas assim Legal Não sabemos Se ele vai rodar Bluetooth Como que ele vai ser Se a gente vai poder Parear qualquer controle Certamente sim Assim que sair mais notícias Sobre ele Eu trago aqui No canal do colecionador E é claro A sua opinião Você acha que ele vai ser Melhor que um Zinix Quem que manja Das partes técnicas Já comenta aí No comentário E o preço De R$1414 Você acha que Se ele chegar Até uns R$1500 É uma boa opção Você pretende Comprar um Qual que é a sua opinião Assistiu Até agora Põe Emudec No comentário Que eu vou deixar Um like Com o coraçãozinho Mas vamos ficando por aqui Ah Últimos vídeos Cards na tela Não se esqueça De curtir E compartilhar E fortalece O canal do colecionador Mas vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Tchau 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 Tchau